Olá, sejam bem-vindos a esta pequena apresentação relativa à OCEA de Macroeconomia Internacional. O meu nome é Dipe Tejo Bimdi e irei ser professor nesta OCEA em particular. Eu vou dividir esta apresentação em dois momentos. No primeiro momento irei comentar a questão do programa e no segundo momento irei referir, fora muito breve, o processo de avaliação. Portanto, começando pelo programa, o programa está dividido em duas partes. Nesta primeira parte nós iremos abordar a questão das taxas de câmbio e a macroeconomia em economia aberta. Portanto, numa primeira secção iremos estudar a questão das taxas de câmbio do mercado cambial e no sentido de tentar percepcionar a taxa de câmbio como um ativo, na medida em que ela, portanto, influencia o preço das trocas. Num segundo momento iremos abordar a relação que existe entre a moeda taxas de juros e taxas de câmbio na medida em que esta triangulação é bastante importante porque também pode influenciar o preço do dinheiro, nomeadamente a taxa de câmbio e, consequentemente, pode ter repercussões ao nível das próprias trocas. Numa terceira secção iremos abordar a relação existente entre os preços e a taxa de câmbio de longo prazo, será que as movimentações que nós vemos de curto prazo, portanto, refletem-se também no longo prazo? Quais são os pressupostos da relação entre os preços e a taxa de câmbio de longo prazo? Qual é que é a teoria macroeconómica que está por trás desta relação de longo prazo? Numa quarta secção iremos abordar a questão do produto e da taxa de câmbio no curto prazo, será que, portanto, variações de taxas de câmbio no curto prazo poderão ou possam ter impacto em variações de produto? Isso é muito importante, nomeadamente para as economias fortemente exportadoras. Numa quinta secção iremos abordar a questão das taxas de câmbio fixas e a intervenção cambial. Existem, efetivamente, alguns países que pretendem, portanto, ter relações muito estáveis do ponto de vista comercial com os seus parceiros comerciais, isso implica termos taxas de câmbio que sejam minimamente estáveis ao longo do tempo e é nesse sentido que os bancos centrais destes países intervêm. Nós iremos abordar, portanto, as condições em que esta situação acontece. Numa segunda parte do programa iremos abordar, portanto, no ponto 6, iremos fazer uma pequena resenha do Sistema Monetário Internacional efetua numa abordagem histórica que passa, obviamente, por aquilo que foi a implementação do sistema Bretton Woods e a sua posterior dissolução, bem como o regime que agora, portanto, impera, portanto, que basicamente passa por taxas de câmbios livres, só que tudo isso, obviamente, tem repercussões ao nível das economias dos países. Por último, na secção 7, iremos abordar a teoria das zonas monetárias ótimas, que é uma teoria que, no fundo, pretende, portanto, pretende congregar várias economias num só espaço, iremos, portanto, exemplificar através do euro, o euro, portanto, e a zona euro pode ser aproximada a um destes espaços e, obviamente, a implementação da moeda única tem consequências muito assertivas sobre o conjunto da economia global. Do que ante a avaliação desta OCE? Portanto, essencialmente iremos ter um processo de avaliação contínuo, no qual, portanto, os alunos poderão fazer o teste intermédio com uma valorização de 40% e, depois, posteriormente, com um exemplo final sobre a parte de remandos da matéria, que irá ter uma valorização de 60%. Portanto, obviamente, há aqui uma série de regras que têm que ser cumpridas numa segunda, numa segunda, portanto, forma de avaliação. Portanto, o exemplo final também pode ser realizado, obviamente, com a valorização de 100% da nota. Portanto, a única questão aqui é que, portanto, os estudantes desta OCE depois, obviamente, deixam de ter duas oportunidades, passam apenas a ter uma oportunidade de avaliação com os decorrentes riscos que isso acarreta, não é? Portanto, deixem-me só chamar também a vossa atenção para o seguinte, portanto, esta é a avaliação prevista, mas, muito obviamente, tendo em conta a presente circunstância pandémica, ela poderá sofrer pequenas alterações. Não é suposto que venha a acontecer, mas pode vir a acontecer. Portanto, gostaria de apenas chamar-vos a atenção para esta situação. Para qualquer dúvida, podem contatar, através do meu e-mail, onde eu terei, certamente, imenso prazer em poder responder às vossas questões. Por último, deixo-me só agradecer esta oportunidade e espero poder contar convosco para o próximo ano letivo. Muito obrigado. Obrigado.